Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar, numa terra girar. Lá em cima há um céus sem fim, há cometas, há planetas sem fim, Galileu, temos um sonho assim, há um andar que nos faz a subir passo a passo. Lá em cima, pode ser um futuro, alegria, vamos saltar no muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história, era uma vez um espaço. Lá em cima já não há sentinelas sinfonias, toda feita de estrelas, Uma casa, sem portas nem janelas, este é o planeta verde. Veja o que é aquilo. Não sei, comandante, vou verificar no computador. Caças de Cassiopeia. Vieram saudar-nos, comandante, não é habitual. O que é que fazemos, comandante? Estão a disparar. Contacte imediatamente o comando Ômega. Eles vão voltar, comandante. Quais são as ordens? Daqui, coronel Pedro, comando Ômega. Escuto. Daqui, Bluebird. Estamos sob ataque de caças de Cassiopeia. Peço instruções. Terminado. Tente ganhar tempo. Dispare um tiro de aviso. Mas só um tiro de aviso. Não queremos ações hostis. Nada de incidentes. Mantenha-se em contacto. Passem-me o General Tinhoso no símbolo. General? Dois dos vossos caças estão neste momento a atacar o nosso cruzador, Bluebird, que está numa patrulha de rotina em Pegasus. Ordena aos seus caças que cessem fuga e retirem imediatamente. Terminado. Ah, idiotas, idiotas! O que é que estão a fazer? Parem com isso e voltem imediatamente para a base! Eles afirmam que o Bluebird recusou a identificar-se. Como se o seu de Pegasus estivesse pejado de naves espaciais roubadas. Tem calma, Pedro. Não vale a pena enervar-se-te. Isso é fácil de dizer. Mas usarem as minhas naves para fazer tiro ao alvo irrita-me! Eu tenho ordens. Evitar a todo custo complicações com Cassiopeia. Estes incidentes não são obra do acaso. Alguém deve estar por detrás disto! O General Tinhoso no símbolo tem os olhos postos nos mundos de Pegasus. Penso que os quer conquistar e depois apenas dizer ao conselho que já são dele. Temos de o deter! Isso está fora de questão. De Cassiopeia e Cepheia, ele controla as galáxias do Cisno, do Lagarto, da Ursa Menor e do Dragão. Temos de reconhecer que esta é uma região enorme, impossível de controlar. E é por isso que eu estou convencida que devemos agir com muita delicadeza. Com delicadeza? E como é que isso se traduz em termos de política estratégica? Mantendo uma presença discreta na região de Pegasus. Evitando as provocações, esperando pelo momento certo e intensificando as nossas forças e vigilância, especialmente noutra região vulnerável, a fronteira à volta de Andrómeda. Uma política de presença discreta! Existe! Na região de Pegasus, não faça as ondas! E eu? Vamos esperar para o momento certo, entendido? O templo está do nosso lado. Há muito trabalho para fazer em Andrómeda. Bom, as minhas ordens são estas. O cruzador interestelar Nautilus, com origem em Cassiopeia, aproxima-se. É um voo de rotina. Terminado. É um voo de rotina. O que significa? Nunca tinha visto uma tão grande. É das mais caras. É o último modelo. Gosta? Têm mais novos como esta. Não estou autorizado a revelar. Presidente. Meus senhores. Tomem os vossos lugares. O que foi? Oh, cavaleiro. As minhas sinceras desculpas. Pelo tamanho da nave que o transporta, estou a ver que o governo de Cassiopeia tem grande consideração pelo seu distinto representante. Faz-se o que se pode. Ouvi dizer que o senhor vai viajar. É verdade, minha senhora. Vou usar umas merecidas férias. O conselho garante ao distinto delegado que a sua falta será muito sentida. Especialmente se tiverem de ser tomadas decisões delicadas. Felizmente, a confederação não se debate com problemas importantes de momento. Por isso, desejamos muitas felicidades ao povo de Cassiopeia e especialmente ao seu distinto e eminente general. O general, o nosso amado líder, vai gostar. Vai gostar muito. Já está a começar mal. É fantástico. Já viste aquele monstro? Mas que espetáculo. Nunca tinha visto uma coisa assim. Nos manuais, chamamos a isto uma manobra de intimidação. Para quem se deixa intimidar, claro. Ligue-me ao general. Depressa. Sim, senhor. Ah, és tu. Então, correu bem? Ficaram impressionados. Nem conseguiam fechar a boca. Eu sabia. É uma nave de categoria, general. Sim, não é má. Mas espera pela próxima. E agora, quais são as ordens, chefe? Ouve bem. Objetivo, o planeta verde. Fica num dos extremos da Antrópeda. Numa posição estratégica ideal. Água. Ar. Vegetação luxuriante. A nave tem oitocentos homens. Percebes? Oitocentos homens. É quase uma armada. Oitocentos? Sim. Soldados e técnicos suficientes para construir uma base avançada. Logo que a base esteja estabelecida, enviamos a nossa força especial de intervenção. E então... E então o grande destes chegou, chefe? Hum... Exatamente. Mas tens de seguir as minhas ordens. Sim, chefe. Claro, chefe. O que quiser. Espero que desta vez fiques satisfeito, filho. Uma missão de observação nas regiões exteriores de Andrómeda. O que é que achas? Não sabemos por quanto tempo é que as coisas vão manter calmas. Vais utilizar uma nave do tipo Dragonfly, semelhante àquela em que treinaste. Uma nave que leva apenas mais um tripulante. Estou autorizado a escolher esse tripulante? Mas é claro que sim, tenente. Não é uma decisão fácil. Nada fácil. Com tanta gente para escolher, preciso de refletir. Escolho a ele. Bem, esta missão é mesmo chata. Não acontece nada. O que é que tu queres? É uma missão de rotina. Não podemos esperar que haja sempre muita ação, como daquela vez com os Sauros. Lembras-te? Olha, está ali um pequeno planeta. Vamos ver mais de perto. Tanta vegetação. Vamos chamar-lhe de Planeta Verde. Mal posso esperar para sair da nave. Vamos até lá abaixo? Não estamos aqui para nos divertirmos. Então, tenente, já não acha graça a nada? Calma, não é preciso zangar-te. É, viste aquilo? Embora descer? Primeiro contactamos o comando do Ómega. Aconteça o que acontecer. A partir de agora, não saias da nave, ok? Eu vou investigar a floresta. Ok, bom passeio. Mantente em contacto. Está-se bem? Então, tenente, acorde. Hã? Não estás aí para te divertires. Tens razão. Estava a sonhar. Viste tanta relva? Parece um jardim. Sim, mas não foi para admirar a verdura que eu me inscrevi na Academia Espacial. Foi para dar umas boas peras num sáurios. Aliás, está a fazer-me falta o exercício. Acho este sítio muito esquisito. Provocam uns efeitos estranhos. Pedido, estás bem? Não te consigo ver. Estou bem, estou bem. Estava apenas um bocadinho tonto. Não te esqueças de manter o contacto, ok? Ok. Até já. Até já. Pedrito, Pedrito, o que é que se passa? Responde. Então, já estás acordado. Isso é bom. O quê? O quê? Quem é que falou? Está aí alguém? É, és tu? Grandalhão, responde-me. Não te armas é engraçado. Grandalhão, estás a ouvir-me? Sim, sim, tens andado em círculos. Estás convencido agora? Não precisas de procurar mais longe. Fui eu que falei contigo. Eu, o rei da floresta. O soberano deste planeta. O quê que queres? Não vos queremos fazer mal. Temos-vos observado desde que chegaram. Vimos que é mó natureza. E se os outros também pensassem assim, teriam sido bem-vindos a este planeta. Ah, queres dizer, os da nave espacial. Sim, os da nave espacial. Ou melhor, os das naves espaciais. Mas o que é que... O que é que se passou aqui? O que é que fizeste? Paciência, meu jovem amigo. Eu vou contar-te. Tudo começou quando uma nave espacial gigantesca aterrou nas Terras Baixas. Não concordo nada com o que o general diz. Um sítio magnífico, diz ele. A única coisa que vejo é plantas, árvores, arbustos. Por que é que isto é magnífico? A verde é o que é. É horrível, é horrível, é horrível. Senhor! A nossa prioridade é erguer a base e construir estradas o mais depressa possível. Por isso, quero que façam uma missão de reconhecimento na floresta. Então, ainda há questão? Sim, senhor! Vamos lá, homens! Tocadar! Marche! Olha tu, amor! Olha as florezinhas! Fanda-se! Fanda-se! Amém! Fala-me! Fala-me! Que saiba-me! Que saiba! Cuidado! C junto! É como se a floresta estivesse a resistir Não conseguiremos nunca Então vamos dar uma lição a esta floresta Fogo à vontade Para tu uma quebra-breenderes, maldita vegetação Estranho É mesmo estrago Foi o que eu disse? Estranho O que é que se passa? Mas o que é isto? Parou, até que fim? Pois é, parou Socorro, tirem daqui O que é isso? 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 E assim também estes soldados caíram na nossa armadilha O que é isso? É. O que é isso? O que é isso? A floresta está a arder! Fogo! 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 E o que é que aconteceu a esses homens? Não te preocupes, meu jovem amigo. Não somos assassinos. Estão a salvo, mas feitos prisioneiros. Sim, houve algumas baixas, tanto do lado deles como do nosso. Deves compreender que não nos deixaremos massacrar. Estamos determinados a defender o nosso direito à vida. O nosso, não o vosso! Então o que é que eu faço? Queres que eu fale com eles? O que queres de mim? Calma! Ainda não ouviste a história toda. Suponho que pouco antes da nave ter explodido, eles tenham conseguido enviar uma qualquer espécie de sinal para o planeta deles. Porque, pouco tempo depois... Eles vão pagar-nos! Vou destruir este planeta! Vou esmagá-lo! Vou queimá-lo! Vai ficar-se do ricadinho! Mas, primeiro, tenho de saber quem são eles. Ai, uma nave espacial caríssima! E assim, mais uma vez, invadiram a nossa terra. Mas estes ainda eram piores do que os outros. Fogo! Assim mesmo, assim mesmo! Ai, que fogo tão lindo, chefe! Ai, que maravilha, que maravilha! Continuem, continuem! Ai, estou a gostar cada vez mais! Fogo, fogo! Queres tudo arder? Tudo arder? Ai, está tudo arder? Tudo arder? Foi o que eu disse, foi o que eu disse! Muito bem, toca avançar! Em frente! E assim o chefe supremo foi trazido à minha presença Ouve lá, vê-se mesmo que não sabes com quem estás a falar Sou o grande chefe de Cassiopeia Larga-me, ouviste? Não causaste já problemas que cheguem? Larguem-me! Eu tenho armas terríveis! Eu vou dar cabo deste planeta, vou pulverizá-lo e a todo o que nele existe Daqui, Salamandra, Daqui, Salamandra, eu guardo ordens Estou a avisá-los, larguem-me imediatamente Daqui, Salamandra, eu guardo as suas ordens, general Nunca fui tão insultado na minha vida, nunca ninguém me tratou assim Larguem-me imediatamente, ou então eu faço, eu... Na tua ira cega vais acabar por te destruir Agora vais ordenar aos teus homens que abandonem a nave e que venham até à floresta É para o teu próprio bem? Se é para o meu próprio bem, pode ser E assim que eles partiram, fizemos explodir a nave O que é que eu posso fazer? Durante muitos séculos, os nossos santos passados tentaram viver em harmonia convosco, a raça humana Dê-me-vos ar puro, beleza, a própria vida E o que é que vocês fizeram? Maltrataram-nos, abateram-nos Veneráveis árvores centenárias não foram poupadas Foram mutiladas, exterminadas É isto que vocês chamam de progresso Nem as flores vocês pouparam Preferiram-nas mortas, em jarras Também elas são criaturas vivas que deviam amar e respeitar Mas vocês não o fizeram Vocês apenas conhecem a inveja, o ódio, a raiva e a destruição Há séculos que vivemos neste planeta E se tivermos de vos combater, temos as nossas armas Perfumes inebriantes, vibrações ensurdecedoras Além disso, somos mestras com o fogo Mas não queremos a guerra Queremos sim a promessa solene de nunca mais cá voltarem Não vos queremos aqui Mas, majestade, eu não sou chefe Não posso garantir que aceitem o vosso pedido Então vai e fala com os teus líderes E apresenta-lhes as minhas condições Pedrito, Pedrito, estás bem? Sim, tem calma, não fales tão alto Não precisas de gritar Eu estou bem, não te preocupes, acalma-te Tenho imensas coisas para te contar Ainda bem que desta vez eu resolvi dar-te ouvidos E fiquei a bordo quando tu não respondeste Se estivesse cheia da nave, podia ter sido grave Aí vêm eles Vai, Lito, becky forseiro, vai! E foi aqui que tudo começou Eles foram feitos prisioneiros Mas estão bem, vais ver Ah, já chegaram Até aqui o fim, hein? Segundo a Constituição da Confederação Intergaláctica de Ómega Toda a vida deve ser respeitada Independentemente da forma que tiver E o seu desejo de liberdade deve ser honrado Por isso, estou autorizado pelo meu governo A fazer um acordo convosco Habitantes deste planeta Esse acordo é irrevogável E impede qualquer ação Contra os habitantes do planeta verde Mas que discurso tão estúpido! E assim, nenhum elemento da Confederação Aqui voltará Vou mostrar à árvore com quantos paus se faz uma canoa Desfolhada Sim, chefe, o chefe é que sabe Vou transformá-la em rolhas Boa ideia, chefe! Um pouco de calma, general Tivemos de dar garantias sólidas Para obtermos a sua libertação Eu não fiz nenhum acordo As suas garantias não me interessam Pode fazer o que quiser Mas o acordo foi votado pela Confederação A qual o senhor pertence, general Mas eu não estava lá! Deixe-me lembrar-lhe, general Que o senhor não participou na votação Porque o seu representante Escolheu precisamente nesta altura Para ir de férias Devo também lembrar-lhe, general Que um voto por maioria é irrevogável Por isso, se atacar este planeta Terá de enfrentar e vencer Toda a frota de Ômega Por isso aconselho-o a ter cuidado Com as decisões que tomar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL